Mister, um jogo muito difícil contra uma equipa que lidera o campeonato, ainda invicta e que veio aqui à Madeira demonstrar que de facto tem muita qualidade, mas realçar também a nossa luta constante por outro resultado. Sim, nós sabíamos do grau de dificuldade que o jogo encerrava, sabíamos do valor que estava do outro lado, estávamos minimamente preparados para o que poderíamos encontrar, tínhamos como objetivo querer ser competitivo contra uma equipa que é um dos grandes de Portugal e sabendo as condições que eles têm e que nós não conseguimos nos equiparar, mas o nosso objetivo era querer ser competitivo, querer aguentar o resultado nivelado o máximo possível, infelizmente. Sofremos logo no início, o que foi um bocadinho, em termos anímicos, negativo, mas ainda assim não tenho nada a apontar em termos de atitude, o segundo gol a fechar a primeira parte também acabou por ir contra o que pretendíamos que era pelo menos ir com a diferença de um gol para o intervalo, não conseguimos. Sofremos o segundo, na segunda parte tentámos subir um bocadinho as linhas, pressionar um bocadinho mais alto, a partir do momento que o Sporting fez o terceiro, eu tive que começar a pensar em gerir o esforço dos meus jogadores, porque domingo temos um outro jogo para jogar e para tentar vencer. Um jogo que se insere também nesse processo de aprendizagem constante da nossa equipa e como dizia, no próximo domingo é para vencer. Sim, em cada jogo que a gente entra, a gente tem isso como propósito, a gente quer vencer. Neste jogo sabíamos que não seria nada fácil, queríamos jogar de acordo com as circunstâncias que o jogo proporcionou-se e queríamos continuar a evolução do nosso jogo num nível alto. A partir do 3-0, mesmo assim, procuramos tentar fazer, ainda que se não tenha conseguido como se pretendia. O próximo jogo é com uma equipa do nosso campeonato e a gente quer ir lá para vencer, como temos tentado fazer em todos os jogos. Parabéns! 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 Parabéns!